E olha só, um carro ficou parcialmente destruído depois de pegar fogo em uma rua bem movimentada na zona norte de Aracatuba ontem à noite. Telespectadores do SBT Interior fizeram o flagrante e mandaram pra gente. Veja só. Testemunhas contaram à polícia que o fogo começou logo após um homem estacionar o veículo. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para controlar as chamas que se espalharam rapidamente. Dentro do porta-luvas, a polícia encontrou ainda uma pistola de chumbinho. O carro que estava com licenciamento vencido foi apreendido e levado para um pátio. Até agora, a polícia não encontrou o motorista e vai investigar o caso. Ninguém ficou ferido.